Música Oi pessoal, tudo bom com vocês? Voltei aqui hoje pra ensinar essa maquiagem que eu amei Eu vi que a Selena Gomez usou essa maquiagem em algum red carpet Eu não lembro aonde Mas quem me acompanha lá no blog já deu pra perceber que eu amo tapete vermelho Mas eu amo comentar sobre esse assunto Então se você quiser vídeo sobre esse assunto aqui no canal Maquiagem, uma moto e tal Deixa aqui embaixo nos comentários que eu faço E eu amei essa maquiagem que ela usou Ela não usou numa premiação conhecida É bem do jeito que eu gosto mesmo, sabe? Um olhão assim, terroso Uma boca linda Que eu fiz uma misturinha super legal e baratinha Que eu tenho certeza que vocês vão adorar Não se esqueça de se inscrever no canal Já se inscreve logo Pra sempre ser a primeira a ver vídeo novo aqui no canal E sempre saber quando tem vídeo novo Segue também nas redes sociais Eu vou deixar aqui no box de informação pra vocês Vou deixar lá no blog todos os produtinhos que eu usei Eu espero muito que vocês gostem dessa maquiagem E vamos começar Só pra lembrar pra vocês que eu não sou nenhuma maquiadora Então isso é só uma inspiração mesmo Eu tentei chegar o mais perto possível Mas é lógico que não vai ficar igual Porque eu não sei nem os produtos que ela usou Eu começo aplicando essa base Que é uma base da MAC O nome dela é Studio Scooped A minha é na cor NC20 E eu fiz uma pele normal Eu escolhi essa base Porque eu acho ela um pouco mais forte Então como essa maquiagem é mais cara de noite Eu acho que ela dá uma boa cobertura pra noite Então pra todas as imperfeições Lembrando que a minha pele é oleosa Eu já disse isso aqui pra vocês Então eu acho que essa base transfere um pouquinho sim Então se você tem a pele muito, muito oleosa Eu acho que essa base não vai ser ideal pra você Como eu disse, ela tem uma cobertura bem pesada Então se você gosta de uma maquiagem um pouquinho mais leve Não escolha essa também O meu objetivo era esse Por isso que eu escolhi essa Como eu já mostrei pra vocês Eu gosto de passar o corretivo na pálpebra Pra neutralizar a sombra Esse aqui vocês já me viram usando aqui É o Studio Finish Concealer da MAC O meu é na cor NC15 Já preenchi minha sobrancelha E vou aplicar esse blush Da quem disse Berenice É o marrone E eu adoro usar ele como sombra Eu acho super linda E dá uma super profundidade no olhar Eu adoro marrom pra fazer isso E eu vou marcando esse Czinho Que tem no olho Que é bem onde você consegue sentir Onde começa o ossinho do olho Até a rente aos cílios É só um Czinho no canto externo Eu acho que isso aumenta o olhar E deixa a maquiagem muito mais bonita Eu faço isso na maioria das minhas maquiagens Vocês vão perceber aqui Mas é o que eu adoro Eu acho que fica super bonito Eu dou uma leve esfumada nesse marrom Pra já dar ainda um efeito Não tanto marcado Porque agora eu vou vir com uma outra sombra por cima Então eu acho que isso já dá Uma limpeza assim na maquiagem Eu vou aplicar uma sombra laranja Agora eu acho que a mistura da sombra laranja Já com a sombra marrom fica linda E super combinou com essa maquiagem O côncavo dela tá bem quente E o marrom ajuda ainda mais A dar esse aspecto de quente Eu acho que ficou incrível Fica super bonito Você não vai sair de casa com o olho laranja Se você esfumar bastante Mas dá pra fazer isso com as sombras marrões E também com as sombras pretas Fica lindo Dá mais ainda profundidade no olhar E eu adoro Eu sempre uso esse truquezinho Agora eu peguei um pincel um pouquinho mais fofinho De esfumar Ele é maior também do que o outro que eu tava usando E eu acho que ele ajuda a esfumar um pouco melhor Então pra misturar as duas sombras Fica melhor Mas você pode usar o que você tiver em casa Eu vou aplicando por cima O que eu acho necessário Até eu achar que o tom tá bom E as sombras tão combinando junto Não precisa subir muito Porque o côncavo dela não tá tão alto assim Na verdade tá um pouquinho só depois da pálpebra Então é só a parte do esfumado mesmo Que eu trouxe pra cima Eu trouxe mais ou menos até a metade da pálpebra E esfumei um pouquinho mais pro final Mas nada demais Não é pra trazer tudo pra pálpebra É só em cima mesmo que eu mexi E embaixo eu deixei bem livre Pra próxima sombra que eu vou trazer Mas é o que eu disse Eu fui aplicando o quanto eu achava mais necessário E aí você vai aplicando até você achar o tom Que fique bom Eu já falei aqui pra vocês que eu não sou tão fã assim de primer Mas quando a sombra é brilhosa Como é o caso da que eu vou usar agora Eu acho que faz uma super diferença Então a sombra fica bem mais bonita Então eu resolvi aplicar esse da Urban Decay É o anti-aging Eu vou deixar o nome aqui embaixo pra vocês Mas eu acho que ele deixa bonito Às vezes me incomoda Mas a sombra brilhosa não me incomoda tanto Então por isso que eu resolvo usar Essa sombra que eu vou usar agora É a Cobrerê Da Quindice Berenice Ela é linda Ela é num tom bem cobre mesmo E eu achei super parecida com a da Selena Por isso que eu devo usar Ela é bem baratinha Então é ótimo Vocês conseguem encontrar no site Eu vou deixar aqui embaixo também pra vocês E eu usei esse pincel Com uma ponta achatadinha E bem pequenininho Porque eu acho que facilita A sombra não cai tanto assim no rosto Então escolha um pincel achatadinho Que vai ser muito melhor pra você Não comente quando as sombras não são soltas Eu prefiro usar esse Não tem mistério É só aplicando a sombra mesmo Dando batidinhas Não espalha Porque senão ela não fica com efeito tão bonito Então vai dar batidinhas Que vai ficar linda E vai dar um super certo Agora eu volto com o pincel fofinho Que eu tinha mostrado pra vocês antes Pra juntar essa sombra brilhosa Com o esfumado que eu tinha feito antes Eu sempre faço isso em todas as maquiagens Porque eu acho que fica mais bonito Fica mais misturado Homogêneo E não fica aquele negócio marcado Que fica horrível Então eu sempre pego um pincel mais fofinho E volto pra dar o acabamento Com o pincel achatadinho Esse é da Contengrama Não tem especificação Eu pego a sombra Que na verdade é o blush Da quem disse Berenice O marrone E passo na linha d'água Abaixo Eu acho que fica bonito Contorna um pouco o olhar E deixa ele um pouco mais aberto Eu gosto desse efeito E ela também tá usando uma sombra Bem rente aos cílios Pelo que dá pra ver na foto Mas tá só no canto externo mesmo Então se você chegar muito pra dentro do olho Acaba diminuindo o olhar E ela fez esse truque Porque o olho dela não é tão grande E de levar a sombra até o meio Que fica bem legal Agora com o pincel bem fininho Eu aplico um delineador em gel Que eu tô usando O da MAC E a intenção não é parecer o delineado É só bem rente aos cílios Pra dar um acabamento Pelo menos foi isso que eu vi E ela também não traz ele até o final do olhar Porque isso normalmente é achata um pouco o olhar Deixar ele um pouco pequeno A mesma coisa do que eu falei embaixo Então é quase no final Mais ou menos onde tá quase acabando O grande volume dos cílios E uma coisa que eu sempre faço Quando o delineado Ou a marcação assim É bem rente aos cílios mesmo É passar o rímel antes Isso me facilita Então se você tem um pouco de dificuldade Faz isso Porque vai ajudar muito Eu passo também um pouquinho embaixo Ela tá usando um esfumado marrom E um marcado preto também Na linha d'água Então eu faço ele por fora Eu usei o delineador mesmo Porque é o único que fica Na linha d'água Porque lápis quase nenhum pega Então eu usei esse mesmo E pra dar só uma iluminadinha no olhar Eu usei essa sombra Que é Infinite da Kiko Na numeração 236 Ela dá uma iluminada super bonita Eu gosto bastante dela Mas você pode usar qualquer outra Que você tiver aí E eu passo no canto interno Marcando bem esse ossinho Pode pressionar bastante esse ossinho aí Que tem no canto interno Que vai ficar bem bonito Colado no nariz E abaixo das sobrancelhas Porque deixa o olhar super mais bonito Na foto dá pra perceber Que ela tá com lápis branco Na linha d'água Então eu também passei Esse é da Kendi Esperenice Não é pra olhos É pra sobrancelha Pra dar iluminada na sobrancelha Mas eu não vejo nenhum problema em passar Porque é o único que fica Na minha linha d'água Boto com o brincel de base Só pra dar uma limpadinha Na sombra que caiu E passo o corretivo Mesmo que eu usei na pálpebra Pra corrigir as interferições Fiz um contorno bem levinho no rosto E passei o blush Que é o Ginger da MAC Que eu adoro É o meu preferido E eu resolvi passar esse batom Da Kendi Esperenice Que ele é o viníssimo Mas como eu achei que não ficou na cor ainda Eu resolvi fazer uma misturinha Que ficou exatamente do tom Que a Selena Gomez está usando Que foi o viníssimo Junto com o Úrsula Da Pausa pra Feminices Com a Tracta Ou Tebogues Eu achei esse batom lindo E eu apliquei ele bem no meio Da boca Ficou lindo Foi isso pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Esse olho eu amei Ficou super lindo E são com produtos super baratinhos A sombra laranja você pode achar Em qualquer lugar Assim é muito fácil Qualquer sombra laranja dá E eu acho que fica um efeito super bonito E eu adorei É super fácil Pra vocês verem Dá pra fazer essa maquiagem assim Tô louca pra sair correndo Quero sair correndo Pra balada Pra qualquer lugar Vai ficar lindo Tenho certeza Essa boca também Eu amei a combinaçãozinha que eu fiz Eu amo esses dois batons E eu achei que ficou lindo Ficou super parecido com o doce Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Não esquece de dar um like aqui embaixo Pode também escrever aqui nos comentários Algum vídeo que você gostaria de ver no canal Eu vou adorar atender vocês E é isso Até o próximo vídeo